Olá, eu sou o professor Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje com um convite especial para este domingo de manhã, um passeio ciclístico. Convido a todos os corredores que venham passear de bicicleta com a gente em prol da ONG Amor. Uma colaboração para que essa ONG continue existindo, ela precisa de doações. Eu peço a vocês que se não participarem do evento ciclístico, a tarde terá um evento com sorvetes. E também temos sempre a possibilidade de entrar no site da ONG e fazer suas doações. Vou deixar aqui em cima um card com o vídeo da ONG Amor, para que vocês conheçam esse trabalho magnífico feito pelo professor Milton, que vai falar com vocês agora. Um abraço e até a próxima. Bons treinos. Fiquem com o professor Milton. Então a gente está aqui com o professor Milton, da ONG Amor, para fazer a divulgação do evento que vai ocorrer quando, qual o nome e qual a razão, professor Milton. É, no dia 25, agora, domingo que vem, né, nós teremos então o Pedal do Amor, né, Pedalando pela Solidariedade, que é um evento em benefício da ONG Amor, para a gente conseguir arrecadar recursos para subir as despesas agora no final de ano. A largada vai ser em frente à Inmedes. Tem dois percursos. Um vai até o próximo Vermelhão da Serra, que retorna, né, então só por duas pavimentadas. É mais para a família, para quem tem crianças, né, então em torno de 7 quilômetros. E depois tem outro percurso que é mais longo, cerca de 30 quilômetros, que vai até as comunidades de São Roque, São José, né, e retorna até a Inmedes. As inscrições podem ser feitas a partir do site da ONG, né, amor.org.br, e é ao custo de R$35,00. A entrega dos kits vai ser a partir das 8 horas, que também vai ser servido um café, né, um cafezão, um café colonial, para os participantes. Então podem ir tomar café conosco, né, no domingo, dia 5, a partir das 8 horas. Ok. E além deste evento, professor Milton, aquelas pessoas que quiserem fazer doações para a ONG, também podem acessar o site da ONG. Como é que a gente pode fazer, então, doações durante o ano inteiro? Não só nesse evento, porque a ONG funciona durante o ano inteiro. Então, ela precisa da colaboração da comunidade. Como é que a gente pode, então, colaborar com a ONG? É, apenas acessar o site, né, amor.org.br, e lá tem o link daí da plataforma, né, de doação. Porque a ONG depende, né, exclusivamente das doações da comunidade e eventos beneficentes, né? Nós não temos um convênio público, digamos, que garanta recursos para nós. E a gente tem que manter profissionais qualificados, né, para atender crianças. Hoje nós atendemos cerca de 150 crianças, tem cerca de 360 famílias, isso dá em torno de 2 mil pessoas, né, que são atendidas a algum tipo de serviço, então, eles acessam por nós. E para a gente manter esse serviço, depende da colaboração, da contribuição da comunidade. Ok, então. Muito obrigado, professor Milton. Vamos ajudar a divulgar a ONG Amor e o seu trabalho com as crianças. Obrigado e boa corrida! Obrigado! Obrigado!